Na data de hoje, então, a Fundação de Economia Estatística está divulgando os dados referentes ao mercado de trabalho da população negra na região metropolitana de Porto Alegre para 2010, no período 2010-2011. Então, nosso objetivo é divulgar a situação do negro no mercado de trabalho da região metropolitana de Porto Alegre, apresentando os dados para o período 2010-2011. Serão feitos contrastes entre negros e não negros no mercado de trabalho regional, em diferentes dimensões. Nós vamos analisar a inserção ocupacional, o desemprego e o rendimento, com o propósito, então, de verificar se, em uma conjuntura econômica de desaceleração do crescimento, quais foram os resultados apresentados para esse período para verificarmos, então, se houve uma diminuição ou um aumento das desigualdades laboriais que os negros têm historicamente experimentado. Nossos dados, então, apresentaram uma redução na taxa de participação dos negros na população economicamente ativa, passando de 14% para 12% em 2011. Identificamos também a taxa de desemprego da população negra continua sendo maior do que a população não negra. Para o período, a taxa de desemprego passou para 2011 de 11,1% para negros e de 6,8% para a população não negra. Nós também identificamos que houve uma redução da ocupação em todos os setores de atividade econômica para a população não negra, inclusive para aquelas consideradas de maior absorção dos negros, que é os serviços domésticos e a construção civil mantendo uma estabilidade. O que teve de positivo para o período, nesse período, para a população negra, foi um aumento nos rendimentos, que aumentou para negros e em todos os setores de atividades houve um aumento dos rendimentos para esse período.